Sábado eu conheci um cara do Guaçu, sabe? Aí ele veio. Aquele um que eu falei pra você, ele marcou comigo, ele subiu ali no Banco do Brasil. Aí chegou ali, ele ligou e eu fui de encontro com ele. O homem é bonito por bosta, né, Eva? Neiva tem um cabelo grisalho, uma pele linda, morena, moreno, claro, um corpão. Neiva, eu trouxe ele em casa porque tava um frio da gota, você viu o frio que tava, né, chuviscando. Falei, aonde eu vou ficar com esse homem? Trouxe ele aqui em casa. Neiva, eu já saí com vários homens, mas pensa num homem que não tem pintor, não tem. Só tem o sinarzinho, só o sinarzinho. Ele sentou aqui na cadeira, contou a vida dele pra mim, começou a chorar, Neiva. Te jura? O cara chorava, falando pra mim que todas as namoradas larga dele, que nenhuma mulher fica com ele. Deu vontade de falar pra ele, mas claro que não fica, que a mulher quer pinto, você não tem, mas não falei, né, deu vontade de falar, mas não falei. Neiva, mas não tinha um pingo de pinto. Ele não deixava eu dormir a noite inteira, só chupava eu, só chupava, chupava, chupava. Aí, se tiver gente aí perto, pelo amor de Deus, ele não escuta o áudio perto dos outros. Só chupava, chupava, chupava. A noite inteira, aquela chupação, aquela chupação. E eu não podia fazer nada pra ele, porque ele não tinha pinto. E ele não procurou eu em outras partes, só queria me chupar, me chupar, me chupar. Eu falei, Deus que me perdoa. Eu falei, esse homem aí vai acabar com a minha pirereca, tanto chupar. Ô, Neiva, eu vou te contar uma coisa pra você, que você não vai acreditar. Eu contei pra Maria, Maria até mijou na caixa. Neiva, ele enfiava o dedo dentro do meu c... O dedo dentro do meu c... Deu uma vontade de peidar na cara dele? Uma vontade de peidar na cara dele? Eu falei, eu não sou viada pra enfiar o dedo dentro do meu c... Neiva do céu, que homem sem pinto. E eu nunca saí com um homem que enfiasse o dedo no meu c... Porque a mão dele, o dedo dele saísse, que era pura bosta. Eu queria. Você já pensou uma coisa dessa? Aí, quando ele foi embora no domingo cedo, eu falei pra ele ir embora no domingo cedo pros vizinhos não verem, né? Aí, quando foi domingo de noite, ele queria voltar. Eu falei, não. Eu falei, hoje de noite eu vou na igreja. Eu falei, e depois da igreja eu vou sair e comer lanche com as minhas irmãs. Aí, ele queria voltar. Aí, hoje, ele mandou mensagem pra mim que quer voltar, sabe? Que queria vir hoje. Aí, eu já falei que não também, já bloqueei ele. Mas pensa num homem bonito, perfeito, de beleza, de corpo, de tudo. Mas não tem um pingo de pinto, Neiva. A gente vê na internet, vê essas coisas. Mas é verdade mesmo, tem homem que não tem mesmo. Tchau. 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 E aí